Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo de recebidos do Natal, então espero que vocês gostem e bora! Bom gente, vamos começar aqui com o primeiro recebidos, que é esse pisou melou. Olha que legal gente, é um joguinho onde você fica vendado e aí tem uns cocôzinhos no tapete de massinha e aí você não pode pisar nele. É muito legal e muito engraçado. Aí aqui tem a roleta, a venda, a massinha, é bem legal. Próximo recebidos é este copo maravilhoso, olha que coisa linda. Ele tem brilho e aqui diz, é, a hora feliz é a melhor hora. Então ó, ele tem esses brilhozinhos, essas lontejosas no caso, e aí ó, muito bonito gente. Ó, eu gostei do canudinho dele, que tem esse efeito que parece que ele tá, sei lá, parece que sei lá, é uma ilusão, é muito legal. E eu também gostei muito da, da patinha aqui dourada, que eu achei bem bonito. Bom, então vamos para o próximo, que é este pandinho aqui maravilhoso, olha que lindo gente. E aqui nesse saquinho tem alguns recebidos que vamos ver. Deixa eu aqui abrir. Esse aqui eu ganhei de natal da minha madrinha. É muito bonito. Deixa eu abrir aqui. Gente, eu acabo meio afirando aqui, mas tudo bem. O que importa é que abriu. Então aqui temos esse pandinho maravilhoso gente, olha que fofo. Ai, ele é muito lindo, ó. Eu adoro o ursinho de pelúcia, como vocês podem ver aqui, né. Eu já vou deixando ele aqui. Ai, eu achei muito fofo. E temos aqui esse saquinho vermelho. Eu gostei, eu gosto de cores vermelhas, principalmente na época do natal, né. Porque eu acho que a cor vermelha é uma cor que simboliza bastante o natal. Na minha opinião, o que vocês acham? Uh, que coisa linda. Olha aqui, gente. Gente, nós temos este daqui, que é pra cuidado especial. É um alicate pra cutículas e uma espatulazinha dupla. Ó, gente. Muito legal. É bem legal. É um conjunto pra cuidados especiais. Ai, é muito bonito. Olha, gente. Eu gostei do estilo dele, né. Do detalhe da... Como é que se diz agora? Eu esqueci. Mas eu gostei muito desse daqui, que tem, né. Desse... Como se fosse uma... Oncinha, sei lá. Mas eu achei muito bonito. É que me fugiu o nome da cabeça, gente. Então, eu vou deixar aqui, ó. E vamos para a próxima coisinha, que tem bastante coisa aqui. Temos uma máscara de definição para cílios. Olha que legal. Muito bonita. É super choque. Olha que legal, gente. Depois eu vou abrir. Aí temos aqui. Deixa eu ver o que mais tem. Ai, olha que lindo, gente. Aqui, gente, temos uma paleta de sombras mate. Sombra mate dream. Olha que legal. Tem várias cores, né. São muito bonitas. Eu gosto de usar sombras mates no dia a dia. Eu acho que são sombras bem legais. Aqui temos... Ai, olha que legal, gente. Deixa eu ver. Vou abrir aqui. É um lápis labial. Se aplica sobre o batom. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Ai, agora que eu vi que tem um... Uma elastiquinha aqui. Não. Como é o nome? Um plastiquinho. Uma fitinha. Fitinha. Exato. Fitinha. Peraí. Vou abrir aqui. Enquanto isso, eu vou mostrando o outro, gente. Temos aqui, ó. Esse mini lápis de olho. Olha que legal. É da Natura Faces. Olha que lindo. Eu gostei da caixa que é roxa. Eu adoro roxo. Vou deixar ele aqui. E agora vamos pegar o outro, que é Aquarela CPFH. São Paulo Fashion Week. Olha que legal, gente. E são vários batõezinhos muito bonitos, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tem esse. Esse daqui. Tem esse daqui, ó. Não vou abrir agora. Ai, que coisa linda. E eu queria muito um batom preto, sabe? Pra fazer aquelas... Pra tentar, né? No caso, fazer aquelas maquiagens. Que você faz, tipo, desenho na boca. Eu acho muito interessante. E eu queria tentar fazer, né? Só que, tipo... Eu acho que ia ser muito boa nisso. Bom. Temos esse daqui. Que eu achei muito bonito. E são todos da Natura, gente. Muito bonitos. São Paulo Fashion... São Paulo. São Paulo Fashion Week. Aquarela da Natura. Muito bonito, gente. Agora vamos para o próximo recebidos. Que é esse daqui, ó. Que são algumas peças de roupa da Miss Moon. Algumas eu já usei, né? Como essa daqui. Ai, gente. Ninguém é de ferro. Eu achei essa muito linda. Essa peça. Maravilhosa. Eu também gostei dessa, ó. Eu vou mostrar todas pra vocês. Mas eu vou falando aqui as minhas favoritas. Eu gostei muito dessa. Eu adorei o estilo dela. Eu achei muito bonito. Aqui, ó. Miss Moon, gente, ó. É da Miss Moon. Eu também gostei muito, muito dessa. Que eu achei super bonita. Muito legal, gente. Eu gostei também dessa parte aqui atrás. Que fica bem bonitinho. Mesmo que seja só a etiqueta, né? Mas é uma etiqueta bem estilosa. Então, a gente já vai deixando aqui. Eu também gostei muito desse. Eu já falei que eu gostei de todos. Então, não tem favorito, né? Eu adoro. Ai, gente. Olha isso daqui. Eu gosto desses detalhes com espinhos. Eu acho muito legal. Eu também tenho um sapato desse mesmo estilo. Que eu acho muito lindo. E que eu uso. Eu também ganhei esses dois esmaltes muito bonitos, ó, gente. Que é esse daqui. Eu adorei. É da Giovanna Antonelli. Isso, ó. É abusada. Muito, muito bonito. Eu gosto do detalhe de rosto misturado com azul. Que são as minhas cores favoritas. Então, é. Eu gostava só de rosto antes. Mas agora eu também tô gostando de azul. Porque eu também tô gostando de azul, né? Então, é. Ah, mas... Bom, continuando. Temos esse daqui, que é da Giovanna Antonelli. Que é otimista. Olha que legal. Eu gosto desse otimista. É bem a minha cara, né? Otimista. Então, vamos ver o que mais. Este daqui, gente. Que são... Biquínis pro verão. Olha que legal. Ah, meu Deus. Tá difícil. Pera aí. Eu gostei muito desse daqui. Eu achei bem bonito, ó. Vamos ver aqui a parte de cima. Da... Deixa eu ver qual marca. Da Vaidosa. Olha que legal, gente. Eu gostei muito do estilo dele, né? Do... Ah, agora esqueci o nome. Do... Do coisa. Ah, eu gostei muito do estilo dele. Pronto. Do biquíni. Mas não era isso que eu ia falar. Mas... Do biquíni. Eu gostei muito do biquíni, ó. Esse daqui também. Eu achei muito legal. Eu gosto dessa cor amarela. Eu acho que amarelo e laranja são cores bem bonitas pro verão. Rosa também eu acho uma cor bem bonita pro verão. Deixa eu mostrar aqui. Ai, azul, azul. Azul mar, né, gente? Esse daqui da Riachuelo. Esse daqui da Riachuelo. Muito bonito. Também tem esse daqui, rosinha. Como eu estava falando que eu adoro coisas rosas. Esse daqui, ó. Ah, meu Deus. Tô confusa. Pera aí. Tô meio confusa. Esse daqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Peguei. Olha esse daqui. Muito bonito. Bom. Também tem esse, ó. Que eu achei muito bonito. Que é esse Mermaid Girl. Ó. Não. Mermaid Life, gente. Desculpa. Vida de sereia. Eu acho que combina bastante, né? Com o verão e com piscina e com essas coisas. Porque é sereia, né, gente? É esse aqui. Eu achei muito bonita essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Bom, continuando agora com os nossos recebidos. Vamos focalizar agora na parte de roupa. Então, aqui temos essa sacolinha da Zara, da Dara. Da Zara. Essa daqui, gente, eu ganhei da minha tia, ó. Ai, meu Deus. Pera aí. Eu gosto muito desse estilo. Que ele troca, ó. Olha que legal. Ele é um paitezinho, né? Que troca. Ele é muito bom. Acho muito legal. Até nas malas. E tá muito na moda, né? Atualmente, eu vejo bastante meninos usando roupa desse estilo. Que eu acho muito legal e muito viciante. Agora, vamos para o próximo. Que é essa daqui, ó. Essa blusinha. Essa blusinha é super legal, ó, gente. Eu gostei do estilo dela. Porque tem essas maçãzinhas coloridas. É uma coisa bem legal e bem diferente. Eu gosto dessas coisas coloridas. Principalmente no verão, né? Eu acho que verão é... Eu acho que verão é aquela época pra você usar aquelas cores mais quentes, sabe? Coisas mais coloridas. Como essa daqui. Que eu adorei. Essa remendinha, né? Aqui embaixo. Eu achei muito legal. Aqui temos coisa de cowboy, né? Faroeste. Muito legal. Eu acho muito, muito, muito bom essas roupas. Que tem coisas coloridas. Acho muito legal. Também tem essa daqui, ó. Que é uma das que eu mais amei. Que é essa daqui, ó. Take Me Away. Que é de um cachorrinho. Hot dog. Entendeu? Porque é um hot dog e é um cachorro. Ai, meu Deus. Nem precisa eu explicar, Júlia. Aí temos aqui também, é... Este paitezinho. Eu gosto dele. Porque quando você troca, ele vira um coração. O coração se destaca. E o outro, ele... Não tem coração, mas ele fica todo com essa parte aqui. É muito legal. Então, temos esse daqui. Que é um short super legal também. Olha, eu gostei muito dessa parte aqui que troca, né? Eu acho que precisa sair. Saia, saia. Desculpa, gente. Erro meu. Temos aqui essa... Não, esse não troca. Esse não troca. Ou troca. Não, não troca. Essas lantejalinhas aqui, ó. Elas são muito legais, né? Porque quando você abaixa, assim... Dá essa visão de como se estivesse trocando de cor. Aqui parece que fica verde, né? E aqui parece que fica bem roxo e azul. É bem legal, bem legal. Então, vamos para o próximo recebidos. Que é esse daqui da Estrela Beauty. Que eu fiz até um vlog aqui no meu canal. Mostrando a loja pra vocês. Que eu fui convidada lá. E eu achei muito, muito legal as coisas de lá. Eu achei bem bonito. E eu já tô até usando, ó. Eu gostei muito desse kit basiquinha. Porque tem sombra, tem gloss, tem batom, tem esmalte. Muito legal. Também gostei muito desse daqui, ó. Eu vou deixar aqui, peraí. Também gostei muito desse kit final feliz, ó. Que tem um brilho labial e dois batons. Muito legal. Que são as cores por todos os lados temos. Ó, aqui. Meu Deus, caiu. Guarda também. Temos esse daqui, ó, gente. Muito bonito. Tem também esses dois. Ó, o gloss labial e o batom. Então, eu vou deixar aqui. Ih, gente. Vamos para o próximo recebidos. Mostrei, mostrei. Então, gente. Vamos para o próximo recebidos. Que é esses daqui, ó. Eu achei muito... Temos aqui, gente, esses shorts, ó. Muito legal. Eu gostei muito dessa parte aqui. Que também tá bastante na moda, né? Essa parte aqui. Eu acho muito bonito. É... Eu ganhei muita roupinha, né? E eu gosto muito de ganhar roupa. Peraí, eu vou pedir pra minha voz segurar um pouquinho. É... Aproveite todos os dias. Que é essa blusinha aqui que eu adorei. Achei muito linda. E temos também esse macacão aqui. Super legal, né? Jardineira, jardineira. Blusinha da tia. Essa jardineira, gente. Blusinha da tia. E a blusinha que eu ganhei da minha tia, ó. Essa jardineira muito legal. Eu achei muito bonita. Essas estrelas eu achei muito, muito legal. E eu já até usei. Eu acho muito bonita essas roupas assim. Gosto muito de jardineira. Essa que você... Aí temos aqui essa que eu tô. E essa daqui, ó. Que eu já estou usando essa daqui. Bom, agora vamos para o próximo recebidos. Não, peraí, tem mais roupa. Ah, tem mais roupa, gente. Peraí. Vamos mostrar primeiro. Ai, quem me mandou essas daqui são a garagem da moda, gente. Aí temos essa daqui também, ó. Super bonita. Eu gosto muito do estilo dela. Eu acho muito bonito, ó. Eu adoro essas blusas que tem essas caidinhas assim, sabe? Eu acho muito legal. São blusas que eu me sinto bem confortável em usar. Temos essa daqui da Anabella, ó. Essa daqui que é uma ciganinha. Ah, é a ciganinha. A ciganinha, gente. Ciganinha é o nome dessas blusas. Eu acho muito legal. Eu achei muito legal essa daqui para o verão. E essa daqui também muito legal para o verão, ó, gente. Muito, muito bonitas. Muito bonitas. Ah, e essa daqui foi a minha favorita. Que é Final Feliz. E tem pipoca. Muitas pipocas. Eu gostei muito desse detalhinho aqui, ó. Que a pipoca brilha, ó. Eu achei muito bonito esse detalhe. Bom, gente. Também temos esse espelhinho que eu ganhei da minha avó, gente. E aproveitando, né, que o espelho da minha pendiodeira quebrou. Então temos aqui esse espelhinho, ó. São muito bonitos. Depois eu mostro um vídeo abrindo para vocês. Para vocês verem como é que é. Para a gente ver se é de coração. Ou se... Ah, não. Vamos montar agora. Então, esquece o vídeo. Vamos montar agora. Não esse vídeo, mas... Bom, vocês já entendem bem. Ai, gente. Que coisa linda. Olha só. Tem esse detalhe aqui embaixo, ó. Aí, peraí. Eu vou mostrar depois isso para vocês. Ok. Deixa eu ajudar a montar. Mostra. Depois a gente monta. Só mostra. Vou mostrar aqui. Ó, gente. Esse espelhinho eu achei muito, muito bonito, ó. Esse espelhinho, ó, gente. Eu achei muito bonito, ó. Dá para ver eu gravando aqui. Olha que detalhe lindo aqui, ó. Esse detalhe muito, muito bonito. Eu gostei muito desse espelhinho. É um espelhinho bem legal. Né? E tem esse efeito giratório de... Ficar maior e ficar menor. Eu acho muito legal esse efeito. Agora vamos para o próximo, né? Ai. Ai, meu Deus. Ai, gente. É uma caneca de caveira. Olha só. Que coisa maravilhosa. Eu vou até mostrar. É um copo. Fica legal. Uma caneca de caveira. Espera aí. Tá difícil de abrir. Gente. Tá difícil. Ai, temos aqui essa caneca de caveira. Olha que linda. Deixa eu colocar aqui o canudinho. Ó. Que coisa linda, gente. Maravilhosa essa caneca de caveira. Eu gosto muito de caneca. Eu tenho até uma coleção de canecas e copos. Que eu acho uma coleção bem bacana. E eu quero... Eu quero fazer ela se tornar maior e melhor. É da Milk. Eu ganhei da minha avó. Eu achei muito linda. Temos aqui também essa caneca. Ai, meu Deus. A coisa que eu mais adoro no mundo. Não sei porquê. Mas eu adoro. Cactus. Ai, gente. Eu adoro cactus. Cactus é a minha coisa favorita no mundo. De decoração. Não dos cactos da vida real. Tipo, sabe? De decoração. Eu acho muito, muito bonito os cactos de decoração. Eu acho muito legal. Eu achei muito legal esse copinho que eu ganhei. Caneca. Essa caneca que eu ganhei é muito linda. E aqui, ó. Temos essa parte aqui em cima. É muito legal os detalhes dela. Dessa parte aqui de baixo. E da parte de cima. Eu acho muito legal isso daqui. Os cactos são bem bonitos. Então, deixa eu guardar aqui. Vamos para o próximo recebidos. Deixa eu ver o que tem de próximo recebidos. Ai, meu Deus, gente. Essa daqui é a melhor coisa. Uma das melhores coisas que eu já ganhei. Que é a My Style Beauty Box. Ela é uma caixa de som que também dá para você fazer maquiagem. Olha que legal. Aqui temos as paletas de maquiagem. Temos maquiagens com glitter. Maquiagem sem. E aqui embaixo o negócio que conecta a rádio. E aqui você liga o rádio. Mas depois eu faço um vídeo especial dela. Mostrando assim melhor. Para ver como é que ela funciona e tudo mais. E deixa eu ver se tem mais um. Acabou. Acabou, gente. Então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E um beijão para todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, gente. Se inscreva no canal. E aperta no sininho para você não perder nenhum vídeo. E não se esqueça de clicar no YouTube. Consegui. Então a gente conseguimos montar o espelhinho. Muito lindo. E eu vou deixar ele na minha penteadeira agora. Então foi isso, gente. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri